Eu Eu Amém. 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 Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém, Rosy Amém Rosy Amém, Rosy Amém 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 MULUQUILA, MULUQUILA MULUQUILA, MULUQUILA 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 Nós estamos falando de um homem que se transforma no homem. A gente tem um homem que se transforma em um homem que se transforma no homem. Ele tem um homem que se transforma no homem. Quando você chega, o homem que se transforma no homem. Ele não tem mais bem. Há quatro jovens, eles não tem mais de longe de nós. Vou wrêver seus filhos. Se vai lá, a gente tem que ver muito pra tirar de barras. Pode ser de longe. Pode ser de longe, pode ser de longe. E seu mal? Feito isso lá em mente. E aqui, O que é isso? que é a lebo a que o momo e o abanaba vamo khalajé beléga éribi jorra banaba mcgouro de lebo a manjou a môte sessi ao tibi chalo amoura se tchabase kaba garata ou topo na de mollo la daniel 12 léolê revoja ouroi autofitale va Não é isso, não é isso. O que é isso? E aí Vamos lá, vamos lá. E aí Aleluia. 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 Amém. 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 o sal e o chumela morrer ou dire se se moer e se se moer ouyaka fao morrena aola ela kawona karabu ya que se o bococo barfilé osso . . . . . . Ele disse que o Senhor, que você não tinha dito, mas que não tinha dito. Ele disse que o Senhor está a morrer. Ele não estava realmente vivendo a Igreja World Mission Church, eu não tinha dito. Eu não tinha dito. Eu não tinha dito. Ele disse que o Senhor, eu não tinha dito, eu não tinha dito. Eu não tinha dito. sendo 96 muitas vezes esses você confusока essas paixas quem200 sua decisiva azskete nós ou vai vamos são irmã agora migto Se inscreva no canal e ative o sininho. Música 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 Música